Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e Gurizada hoje lançou os desafios da semana 9 do passe de batalha então vou aqui dar algumas dicas simples para vocês de como resolver cada um deles o primeiro desafio é para você causar dano com itens explosivos a oponentes, 500 de dano você não precisa estar eliminando seu oponente, somente causando dano com qualquer item explosivo pode ser granada, granada grudante, bazuca, lançar granadas, eu só não sei se a C4 vai contar nessa missão porque se eu não me engano teve uma missão de itens explosivos que a C4 não estava contando direito então eu não sei se ela vai contar, mas o resto dos itens com certeza irá validar nessa missão de dano com itens explosivos o segundo desafio é para você fazer pontos de manobras usando um carrinho de compras ou um ATK que é um carrinho de golfe você tem que fazer 150 mil pontos aí de manobras é bem simples, é só você pegar qualquer carrinho aí de compras ou carrinho de golfe se tacar de um lugar um pouquinho alto, fazer um girinho ali que você já ganha muitos pontos e lembrando que você não pode fazer isso no modo parquinho eu mostrei ali no modo parquinho, mas você não consegue fazer os desafios semanais no modo parquinho tá deixando bem claro aqui para vocês e o terceiro desafio, o último para quem somente tem o passe livre é para você seguir o mapa do tesouro encontrado nas minas matreiras esse aí é o mapa do tesouro, então já dá para saber onde é que fica a recompensa fica lá naquela montanha quase no centro do mapa, bem próximo de fontes salgadas aquela montanha bem alta, não fica no topo dela, mas fica exatamente ali onde estou caindo no vídeo é bem simples, só você cair ali, pegar a sua recompensa e GG uma categoria do passe de batalha agora vindo aqui para os desafios do pessoal que somente tem o passe de batalha pago o primeiro deles é aquele desafio de estágios o estágio 1 é para você vasculhar um baú nas colinas assombradas assim ganhando uma estrelinha de categoria o segundo estágio é para você vasculhar um baú também em minas matreiras também ganhando uma estrelinha de categoria o terceiro estágio é para você vasculhar um baú no prado da preguiça o quarto estágio um baú em torres tortas e o quinto estágio um baú também em bobinas traiçoeiras cada um deles você ganha uma estrelinha de categoria totalizando 5 estrelinhas esse desafio completo eu acho muito bom essas missões de baús serem separadas por estágios assim não tem aquela aglomeração de gente num local só outro desafio é para você visitar diferentes cabeças de pedra 7 cabeças de pedra diferentes não precisa ser na mesma partida e se são 7 você tem que visitar todas que tem no mapa porque no mapa só existem 7 né e para quem não sabe onde é que ficam elas eu vou mostrar o local exato aí para vocês uma cabeça de pedra fica aqui onde era o antigo campo de futebol bem do lado do cruzamento da sucata nesse espaço ali do lado de algumas árvores outra cabeça fica aqui bem do lado do prado da preguiça e do templo dos tomates e lembrando que quase toda cabeça de pedra tem algum portal por perto então você até pode fazer na mesma partida se você conseguir né mas é um pouquinho difícil aqui está a outra cabeça de pedra fica aqui no meio destas árvores né bem do lado do templo dos tomates outra cabeça de pedra fica bem do lado aqui da cabana solitária nessa montanha aqui tem a cabeça bem visível só você cair e chegar perto dela que você já consegue fazer a missão a outra cabeça fica aqui perto do mais novo Dusty Dinner né que aqui foi reformado o depósito empoeirado a cabeça de pedra se encontra logo aqui do lado com bigodão e tudo mais tem uma cabeça de pedra aqui bem do lado do bosque gorduroso também ó bem nessa montanha aqui bem visível bem fácil de achar tem uma cabeça de pedra que fica bem aqui do lado de fontes salgadas ali está fontes salgadas ó a cabeça de pedra fica bem aqui do lado dessa montanha bem alta também perto aqui de campos fatais e a última cabeça de pedra fica aqui meio que no final do mapa né bem perto aqui da plataforma da sorte tem uma cabeça de pedra logo aqui em cima dessa montanha ok? esse desafio é bem fácil só que vai demorar um pouquinho pra você fazer você até pode tentar fazer na mesma partida tipo indo de uma pra outra é bem difícil até fazer uma partida só mas você pode até tentar a sorte acho que esse desafio é fácil só que você vai demorar um pouquinho é só questão de tempo né o penúltimo desafio da semana 9 é para você estar eliminando oponentes com rifle de assalto 5 oponentes se você não é muito bom com rifle de assalto você pode nocotear o inimigo no modo esquadrão ou no modo duplo e quando ele estiver no chão você elimina com rifle de assalto que também contará nessa missão e o último desafio dessa semana é para você estar eliminando 3 oponentes no templo dos tomates pode ser com qualquer arma você só tem que eliminar 3 oponentes ali no digamos que novo local do mapa né um local que foi adicionado aí transformado melhor dizendo aí nessa quinta temporada então é isso mano se você gostou do vídeo e foi pra você deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito e mande para aquele seu amigo aí que adora resolver os desafios do passe de batalha para ele descobrir como que resolve aqui os da semana 9 e lembrando que se você já pegou o Ragnarok que é a categoria 100 você ainda pode fazer os desafios para ganhar experiência o que é muito importante também certo então é isso mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui